Música Félix, é bom você perguntar o tempo para mim e para cá que a câmera aqui tem um cronômetro O time do Zika, o time do Mercado Lima fazendo a final do campeonato de futsal aqui na cidade de Camila, Paraná Vai descendo outra vez agora, mandando a bola Desceu a bola, desceu a bola, desceu a jogadora, as bolas saem Um minuto e meio, Félix Silva, 0 a 0, Zika de Apucarana E Mercado Lima, decisão feminina, futsal, Félix Silva Desceu, bateu o time da Zika de Apucarana Explodindo o jogador do time do Mercado Lima Desceu a jogadora do meu time, desceu no contigo para o ponto da parte Aí bateu uma bola Bateu na trave e a bola voltou aqui no gramado Agora as a corda do meu tempo de forte e Camila Jogador no último e um equilíbrio Bateu forte, bateu forte, agora forre, 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 bateu na trave Outra vez o Víno Tim do Zika para o ponto da parte Vai, Camila Lima, vai, bateu e a bola, bateu e a bola, perdeu Outra vez a Kiyama bateu na bola, agora saiu Vai, bateu e a Kiyama, bateu por um canto de ataque Vai, cobrindo o jogador no momento que era a jogadora Pô, Félix, beleza, dois minutos, 0x0 E é o seguinte, ó, o Zika de Apucarana Por enquanto só vieram com sete jogadoras Não pode machucar ninguém Pô, Félix, beleza, dois minutos, 0x0 E é o seguinte, ó, o Zika de Apucarana Por enquanto só vieram com sete jogadoras Bateu, bateu no grafito do jogador, falta, falta Falta para o time do Zika batendo Jogador para a Miros, número 10 Abriu para a Flávia, vai para a Flávia Flávia para a Flávia, vai, descendo o Flávia Para o Kiyama, bateu para a Flávia Vai, empolgando o Flávia, vem em cima dela, jogador, bateu Bateu! Olha, revesso no final para o time do Flávia Eu tenho que formar uma medida número 21 E, ô, Félix, ali é parada para a Zé Fidelis A 9 Flávia do Zika E o Mercado Lima 21, são muito fortes Beleza, desce agora a Kelly Vai cantar pra cima Vem na bola do Kelly É uma outra falta para o time No caminho a cobrar é Kelly mesmo Kelly na bola Vai correr Ela bateu na bola Agora sim Agora sim Bateu a Kelly Bateu com o gol Segura a goleira Olha lá, Kelly Bom, a Kelly goleira e a Kelly atacante Desceu o Flávia do Flávia Vai bater Defendeu o Sombra Olha o Flávia do time do Flávia Agora só para a Flávia Bateu Flávia para a jogadora Kiyama, a Kiyama pela Flávia Flávia jogou o gol Aos 5 minutos Félix Silva A Zika Fucarão tem que ter cuidado A Zika Fucarão tem que ter cuidado Com a 11 do Mercado Lima A Kelly Que ela é um bagre Ela fez 4 gols na última partida Beleza Bateu o Flávia Tenta passar e não passa Perdeu a bola para o Camila Camila para a Flávia Bateu na linha 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 Vai abrindo a direita Sofreu Defende o Flávia do time do Zika da Parana Outra vez o Camila do Zika bate na bola Outra vez o Flávia do Zika Lua, Adubano, Ac Xuema A Zika vai continuar A Bravo, farinha Vai pro HÇAMINDA Clear, gagnera nenhuma Peliinho Fucarão Apoio, Tony Final A corra Agora no meio da fłemms Sai do Flávia Babdano Boa na fora Zero para o MPF Marcado Lima, pele Yon Saurval Mercado Lima, pele de Silvia Cinco minutos e quarenta segundos, Belly Silva, 0 a 0. A Kelly, número 11, vai chamar de Kelly, porque tem duas Kelly no jogo. A goleira Kelly, bateu, bateu na jogadora, número 8, o Amiane. E a bola saiu para a Kelly, outra vez. Aí a reversa da bola para a Kelly. Aí foi o Kelly no time de cabida, bateu na jogadora, a bola saiu pelo Amiane. Outra vez, escondei o palo de palinha. Bateu o palo de palinha, bateu no time de cabida, Kelly, quem sabe, a bola saiu, descontou. Outro escanteio para o time de cabida, A Kelly, bateu no time de cabida, bateu no time de cabida. A Kelly, bateu na bola, sai. Vai Kelly, bateu na bola. A Kelly, bateu no time de cabida, bateu no time de cabida. Jogadora, número 15. Jogadora, número 15, chegou com tudo e bateu na bola, era a Izone. Izone, número 15. A jogadora, bateu no time de cabida, tirando a bola na área. E tempo da Cacunga. 7 minutos, Kelly Silva, 0x0. E olha bem, a Zika, a Pucarana, tem a Akiama, no seisinho aí, joga muito bem, viu, a Pucarana. Beleza. A jogadora, bateu no instante. Olha, você vê que o jogador joga bem, mas a Akiama, pelo time do seu lugar. E a Kelly, pelo time número 11, pelo time do seu lugar, joga muito bem. Joga, elas são parelhas nas jogadas aí. Beleza. Desceu outra vetada. Vai descendo. Vai descendo. A jogadora, 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 a defesa. Segura aqui, a jogadora, a jogadora, a defesa. Uma bomba! Está uma goleira, Sandra. Agora saiu, o Camilo, a jogadora, o Camilo, o Camilo, o Camilo, o Camilo, o Camilo. Saiu com bola em tudo, o Camilo Silva. Aos 8 minutos, 0x0. 0x0. O Camilo, 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 o Camilo. O Camilo, bateu um gol, um gol demais. Mas, o jogador, o Camilo, muito, fisicamente, muito forte. Agora, o Camilo, bem ruim do mesmo. Talvez pintado ou natural, não sei. Mas fica muito forte e de boa sucesso. Agora saiu, o Camilo, a outra vez para o time do Camilo. O Camilo, a outra vez para o time do Camilo. Vai bater uma bola, vai sair, não chega a sair. E aí, correu a jogadora Camilo. O Camilo, o Camilo, o Camilo, o Camilo. Agora, só outra vez aqui para a jogadora. Número 16, o Camilo. O Camilo, o Camilo, o Camilo. O Camilo, o Camilo, o Camilo. O Camilo, o Camilo. Quase que foi gol, Ponga. É, quase que a Kelly fez na Kelly. É, Cambira versus Zika. O Camilo, o Camilo, o Camilo. Tem o nome da jogadora na camisa, mas eu não consegui ver ainda. Tem, é, tem. Mas vai pelos números, Pélix Silva, também. Só fala em 21, então. No próximo dia. O Camilo, o Camilo. Obrigado.